O governo federal revisou a projeção de crescimento da economia para este ano de 3,2% para 3,5%. Quem comenta esta nova estimativa é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim macrofiscal publicado pelo Ministério da Economia. De acordo com esse boletim, entre os diversos índices e indicadores que ele menciona, nós gostaríamos de trazer para você um deles, que é a revisão do crescimento do PIB brasileiro. Inicialmente, até o mês passado, a previsão era de que o PIB brasileiro crescesse em torno de 3,2%. De acordo com o boletim publicado ontem, a previsão agora é de crescimento de 3,5%. Bom, entre os fatores que a gente poderia citar para explicar essa revisão para cima do crescimento do PIB, a gente poderia citar o aumento da confiança dos agentes econômicos, tanto consumidores quanto empresários, e também o ambiente externo favorável, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Os Estados Unidos crescendo 6,4% no primeiro trimestre e a China 18%. O que esses países têm em comum? A vacinação em massa. Ambos estão vacinando em massa a população e, certamente, essa vacinação em massa contribuiu para o crescimento do PIB e da confiança dos agentes econômicos dos dois países. Dessa forma, se o Brasil continuar aumentando a vacinação no ritmo que está, não podemos esquecer que 25% da população já foi vacinada e 90 milhões de doses já foram entregues, é possível, então, que essa expectativa de crescimento do PIB para 3,5% se confirme até o final do ano. Então, vamos lá.